e vamos começar o quinto e decisivo confronto da semifinal da Copa do Mundo World Cup de 20 anos de DOFUS entre Poli e Solari. Stimmer, Ekaflip e Zran enfrentam Osamodas, Iope e Xelor. E vale dizer que a Solari vai ter dois dos seus principais jogadores jogando com as suas principais classes, sendo eles o Xelor, o Natsudoku, o Osamodas, o Kuk e o Ragasso, não é o Ardi, o Ardi de Iope, achei que seria o Ragasso, geralmente é o Ragasso, eu acho. Xangai do outro lado está com o Ekaflip, assim como ele está com o Zran, e o Xangai também está jogando de Stimmer, afinal de contas o Xangai joga muito de conta. Ai papai, firmeza galera, como eu havia dito aí antes de começar a gravar, né, para a galera que está no Ao Vivo, eu falei que o Natsudoku jogaria de Quadrante para dar PA nos caras, e a galera do chat sugeriu que seria melhor um Xelor de dano, e ele está usando escudo para dano à distância, então eu imagino que ele seja um Xelor de terra. O Oza com escudo de resistência à dano à distância, e o Iope com escudo para dano à distância ali também. As apostas ficaram em 54% polia, 46% solari, para quem vier ao vivo durante as minhas transmissões. O Stimmer já mandou uma arpoadora avançada, e uma perfuradora evoluída aqui para trás, velho. O Xangai vai jogar com o Stimmer o Stimmer danudo. Vale dizer que teremos o Sran, né mano? Então provavelmente vai ter Bruma aqui, velho. Flaco Lopes abre o placar para o Palmeiras contra a Proche Preta com 3 minutos de jogo. Erosão tripla para o Xangai? É, vai ter erosão tripla, mano. Achei que seria, que poderia ser um Stimmer de suporte e tal, né? Mas o Xangai já lançou a Bruma aqui. O Iope tá batendo? Deu um bom dano, velho. O Iope já erodiu o Eka. E o Sran é de age, mano. Colocou o dublê de epidemia e também largou uma armadilha insidiosa por aí. A armadilha insidiosa foi ativa. O Iope já tomou epidemia. Quem joga agora é o Oza. Ele avança com Rondada. Corvo Chamejante, Corvo Chamejante novamente. Dragão Albino, Punção e Dragão Melânico, velho. É, o Eka Flip do Xangai vai tomando bastante dano ali, hein, mano? 2.737 de vida pra ele, 3.800 a máxima. Ele sai da Bruma, usa o Dor, acertando os dois Dragões do Kuki. Volta pra Bruma. Buffou a Roda da Fortuna, embocou o Gato Curandeiro. E o próximo a jogar é o Natsu. Bastante iniciativa na Build do Natsu, né? Eu falei que ele era possivelmente de terra, mas não sei, mano. Porque Build de terra geralmente não dá tanta IN. Ele é o primeiro player, velho. E tá usando pet, tá ligado? Chega a Bizonatsudoku. O bicho tem 18 pontos de ação, 7 de movimento. Já mandou um teletransporte simétrico entre o doblê do Xangai e o Dragão Albino. Avançou aqui, vai dar na torre, será, velho? É, ele é de terra sim. Jogou uma arco do Gatulho, engrenagem, rebobino. Não vai matar a torre não, Natsu. 4 PA pra causar 700 de dano. Não vai causar ele, não bateu isso até agora. NT. É, velho. Isso que eu não entendo também, né? Sobrou 130 de vida da perfuradora. O que que faltou ali? Uma torta. Se ele não tivesse rebobinado, ele teria finalizado a torre. Agora, esse turno dele parece que é um turno em vão, tá ligado? Tipo, não fez nada. Se você parar pra ver. Ele bateu numa torre que o steamer já evoluiu pro level máximo. Então, tipo assim, o que que ele fez, tá ligado? Será que não valia ele ter finalizado a torre e impedido o steamer de ter uma torre de erosão pra dar nos bonecos dele aí até o turno 4? E ficado exposto um pouco? Já jogaram na sequência, sei lá. E no final das contas, dá pra dizer que o turno do Shadow era até um turno negativo. Porque ele deixou o quadrante dele lá exposto e o steamer quebrou o quadrante. Dessa forma, o Yop e o Oza, cada um deles, perdeu 2 PA. Eita, rapaz. O Xangai agradece, né? O Xangai agradece. Bem-vindo, Aegon! Lá vem o Ard. Aí o Yop meteu... Poder no Shellor. Dar o troco. Bufou o escudo com determinação, andou de lado. Vale dizer que o Ard também não pode se expor muito nesse momento, né mano? O bicho tá erogido, cara. 30% de erosão no Yop. O Zran trocou no seu dublê e vai colocar o Shellor em gravidade. Certeza. Lá vem a... Vala comum e uma cenoura, um aracne, qualquer coisa na cara do Natsu ali, não? Nem quis, velho. O Xangai se sentiu... E aí aquele bagulho, tá certo? O Xangai também de profitar a erosão aplicada no Yop. Porque o Yop na... Na equipe da Solari é o único que dá erosão. Aqui o Xangai vai ganhar, eu acho aqui, rapaziada. O Yop é o único que dá erosão. Ele acabou de jogar. Até ele jogar de novo pra prejudicar o Zran no Kisturozão, mano. Tem muita... Muita coisa pra acontecer. Tô achando que a Polia vai ganhar, mano. Se seguir esse ritmo aqui, velho. Vamos ver. Sem contar que o Zran tá com 1.000 de escudo, tá ligado? E o Pritec ele é... O Pritec não. O Xangai ele é muito ligeiro, velho. Porque ele faz tudo de propósito, mano. Essa Pritec que ele tá cheio de escudo agora, é porque ele sabia. Ele queria, desde o princípio, deixar o boneco dele exposto. Tá ligado? Porque a Pritec que dá mais escudo no turno 2, ele já usou essa de propósito, mano. Pra ficar exposto e bater erodindo, tá ligado? E o restante dos seus personagens aproveitarem a erosão que ele ia aplicar com o Zran, tá ligado? Pode analisar que ele não usou a Pritec que dá mais escudo no turno 1, nem no turno 3. Ele veio com a de 2. Por quê? Justamente por isso. E aí ele teve um pouco de sorte na iniciativa também de jogar logo após o IOP. Ou talvez foi o Pritec, né mano? Não dá pra ter certeza. Às vezes o cara arriscou, ou ele nem pensou nisso, mas a coisa se orientou da forma que ficou pra ele desse jeito perfeito. Mas acaba sendo muita situação de vantagem aí, né? Era Polia, é um time de um homem só? Cara, são dois caras, mas geralmente sim, é um cara sozinho. Dessa vez ele convidou um amigo dele que nem tá jogando agora, tá ligado? Esse amigo dele jogou só nas fases qualificatórias. Nas fases finais ele tá jogando sozinho, o Xangai. Inclusive ele tá agora no Discord, né? Porque nesse tipo de jogo, galera, os jogadores têm que ficar no Discord oficial do evento lá, do KTA, com as suas contas, tá ligado? Na sala em call através desse Discord. E daí tá lá, na sala do Polia, tá o Xangai sozinho. Na outra sala tem os quatro jogadores da Solari, na sala do Solari. O Scheller já deu o teletransporte de novo, encontrou alguém na bruma, achou o Ecaflip. Aí é bom pra Solari, mano. Nossa, bateu demais o famigerado na Tsudoku aí, ó. Fala do Scheller, 991 de dano no raio obscuro, sendo que o Ecaflip tem 40% de resistência à terra. Aí agora ele não rebobinou, mas tipo... Porra. Aí, olha... Nossa, 1000 de dano na emboscada, mano. Minha nossa senhora. O Scheller também tomou 1000 de dano na emboscada. Tá batendo o steamer, viu? Ele tá bufado com Roda da Fortuna. Vida máxima do ar de portal, 2641. Vida máxima do Ecaflip, 2914, velho. Jogo equilibradíssimo. Mais um jogo equilibradíssimo, né, mano? Só que aí é aquele bagulho. O Yop é um personagem que naturalmente tem mais sustento que o Eca. Talvez. Bem equilibrado, mas eu acho que o Yop tem mais. Por ter imunidade, por ter dois feitiços de escudo e por ter vitalidade turno se turno não. Ele vai zerar os PM do Eca, eu acho. Ok, mano. Eu acho que o Ard meteu o louco aqui, cara. Mano. O Ard vai tomar dano do Dublade explodindo. O Zran pode bater nele. E ele tá com 2 mil de vida, pô. Ok, matou um dos Dracos. Salve, Lienio! Muito obrigado pelos 37 meses, mano. Seja bem-vindo. Colocou uma armadilha de gravidade aqui no Oza do Kukis. Cara, o Xangai jogou um pouco errado, eu acho. Ele podia ter colocado a vaga comum no Dragão também, né, mano? Ia impedir o Oza de fazer isso, não ia? Mano. O Kukis ainda conseguiu bater lá no Eca. Aliás, é isso. Batou no Eca. Pura dupla pra cima do Iope. Pura dupla pra cima do Iope. Pura, nossa, 660 praticamente. 658. 600 de vida pro Xangai. Joga agora o Ecaflip. Ele tem 13 pontos de ação, 5 de movimento. Começa bufando contra-golpe. Língua Áspera acertando tanto o Scheller quanto o Iope. Daí, como o Scheller tava de dar o troco, já empurrou o Ecaflip pra lateral. 7 PAs, 2 PMs. Tira pontos de ação ali, né, da equipe inteira da Solari, o Xangai. Termina seu turno com tudo ou nada e saiu vazado, mano. 1.259 de vida, 1.580 de escudo, tem o Ecaflip. Quem joga agora é o Scheller, que por sua vez tem 9 pontos de ação, 9 de movimento e um sonho. E 2.25 de vida. Ativou um Arrange de Sinjoas do Israel ali pelo meio do caminho, o Natsudoku. E aí o Natsudoku vai de novo tentando quebrar o quadrante. Dessa vez ele conseguiu... Quadrante não, né? A perfuradora. E aí dessa vez ele conseguiu... Mano, ele conseguiu quebrar essa torre aí num momento bem inoportuno pra sua equipe, viu, velho? Sorte é da Solari. Bom turno do Natsu. Ter quebrado a torre aí fez bastante diferença, porque o Xangai ia bater muito, velho. Se quisesse. Ele vem e evoluiu a Batiscafo pro level 2. Deve dar uma emboscada normal no Niyop mesmo, né? Ele ainda assim tá erudido. Não, não tá não. Nem sei se falei Batiscafo, mas eu quis dizer emboscada. O Batiscafo evoluiu, escuda o Eka e o Steamer. E quem joga agora é o Ward. Deve ter uma forma vinte aí, o Ward cortar agora. Talvez zerar os PM do Israel lá. Não sei, zerar os PM do... Do Eka, do Steamer. Não sei o que vai fazer o Ward. Salve Cardoso. Muito obrigado pela moral, mano. Virtuji! Zerou os PM pra ganhar mudagem a distância e intimidou o Steamer e é isso. Bom turno do Ward, porque dessa forma o Steamer não consegue evoluir essa perfuradora pro level 2. Não consegue evoluir aquele Batiscafo pro level 3. Tá ligado? E ainda assim vai exportar o Temer na Distância. O XH colocou uma repulsiva mensingiosa, deu uma torta no dragão. Travou o Oasa do corpo a corpo e vamos ver o que vai fazer o Kuki. Ahem. Draco Vermelho joga agora. Ahem. Não tinha PA, né? O Draco tava de Odor, tá ligado? O Albino chega, baixa o Mizran, cura o seu Camarada Vermelho. E agora o Odor que o Xangai tinha usado em todos os integrantes da equipe da Solari. Está dando PA pra todos eles, mano. Então o Ai tá com 3 AP a mais. O Natsudoku também. E o Kuki também, sem contar as invocações do Oz ali. Primeira coisa que o Xangai faz é usar a sorte de K-Flip. Usou um jogo de dados, chutou uns caras pro lado, uns caras pro outro. Pegou visão no Shellor, toma erosão no Miayai. 5 PA ainda pro Eka. Uma torta. Amortecimento e ficou por isso. Eu achei o Xangai bem ousado agora de ficar exposto, cara. Por mais que ele tá reduzindo o dano pela metade, mano. Ainda é válido bater nele, tá ligado? Tem o Shellor com 16 AP e o Yob vai ter 15, mano. Olha aí, ó. O Raio Obscuro tá batendo 500 e pouco de dano, mano. O Eka não vai aguentar não. Não joga mais o Eka. Foi com Deus. Acho que ele já tinha se escondido um pouco com o Eka Flip. O Natsudoku bateu o que dava pra bater. 806 de vida pro Eka. O Natsudoku ainda mandou o teletransporte pra sair vazado. Tem 1800 de vida do Shellor. Quem joga agora é o Steamer que não tem PM, tá ligado? E é isso. O Xangai se puxa. Ok, o Eka vai viver. Calma aí, o Eka vai viver talvez, mano. Essa blindagem aí, mais o escudo que ele vai ganhar do Batoscafo. Acho que salvam ele. Pes do Yob, mano. 15 PA pro Ward Portal, velho. O Eka tem 2480 de vida máxima, 880 de escudo e 800 de vida. Ou seja, o Yob teria que dar 3200 de dano nele. Não vai acontecer isso agora. Mas vai erudir, tá ligado? E o Xangai vai perder essa torre, porque ele vai dar Zenith. Perfeitos pro Duarte, né mano? Bateu nos dois adversários, fez o Xangai perder a torre. O Eka tem 700 de vida, 2000 de vida máxima. O Yop tem 1500 de vida, mas ele tá com 200 de escudo. O Shador tem 1800 de vida e 3500 de vida máxima. Quem joga agora é o Zran do Xangai Lissons. Colocou a Armadilha Insigiosa. Armadilha Enganosa, avança, puxa um pouco Oza. Tem 5 APs e 1 PM ainda o Zran. 13 APs pra Oza Moda. Será que ele consegue finalizar o Eka, mano? Ele tem que causar 1000 de dano. Considerando que ele tem... 2 invoques em campo e 7 AP. Só que as invoques não chegam do jeito que tá, né? Tem que invocá-las. Até agora eu não sei o que ele tá fazendo com o Zran, mano. O Zran não caiu muito bem, né? Talvez ele estivesse vindo com o Zran de terra, sei lá. De fogo também, né? Enfim. O Eka Flip do Xangai caiu, rapaziada. O Eka Flip caiu. Mas ainda não acabou. Só que é uma vantagem muito forte, velho. All Joking. Eu confio no seu Shell, Renato. Bem jogado. É, mano. O Xangai... Sei lá. O que faltou aqui no Xangai? Mas dá pra dizer também, galera, que... O jogo da Solari teria sido muito mais fácil. Se no primeiro turno do Shellor lá, o Natsudoku tivesse analisado a torre em vez de se rebobinar, tá ligado? É... O Natsudoku quase botou tudo a perder. De certa forma. Mas... Talvez seja a sorte de campeão, né? Talvez o Natsudoku conte um pouco com ela. Tem gente que tem, né? Avisei que não tinha chance do Xangai ganhar aqui. Não. Tinha até, né, velho? Chance tinha, mas como o jogo acontece é que é outra ideia. Faltou o Xangai batendo mais? Ah, é que o Xangai tava pra dar aerozão de ágil lá, tá ligado? Lá tava entrando bem, mano. Tinha, né, Vicky? Aquele turno do Isran, deixar o Yop e ir no dragão foi muito fake, Zep. Como assim fake, mano? Agora a defuse já saiu, já saiu. O turno do Age Portal ganhou o jogo. Pra mim, o turno errado foi o turno do Eka, mano. Na real, do... Por parte do... Do Xangai, tá ligado? Que veio querer bater uma erosão no Xelor ali, mano. De contra-golpe e sorte e não tendo muita vida. Acho que nem era contra-golpe que ele tava. Ele podia ter corrido, tá ligado? Só corrido, mano. Naquele momento, o Xelor tinha 9 e AP em 9pm. O Xelor perdeu tentando isolar o Oza. Pode ser também, talvez. Isolar o Oza nunca é uma coisa boa se fazer, né, cara? Porque o Oza, ele vai ter os pontos de movimento dele. Ele vai poder invocar o dragão que vai bater por ele. Ou a invocação do Oza. Que vai ter os pontos de movimento dela, tá ligado? Então ele já vai invocar isso numa distância considerável. Isso ainda vai andar. Ele pode posicionar isso ainda antes de se jogar, tá ligado? A invocação. Enfim, eu não acho que isolar o Oza é bom. Eu não acho que usar puxão contra o Oza, por exemplo. Atrapalhe muito o Oza. Porque se ele invocar coisas novas, né? Elas vão conseguir andar normalmente. Então, o Oza, nesse quesito aí, é complicado de ser isolado. A Solari tá mandando assim no chat deles lá. Quem disse que o Natsudoku era um convidado, né, velho? Aí o Xangai Kita não mandou nem GG, né? Deve estar bem frustrado. E é isso, mano. Ó o Natsudoku comemorando. Ó o Natsudoku comemorando lá, ó. Ó a comemoração. Vocês viram? Ó lá, ó. Ó lá o Natsudoku. É, velho. O Natsudoku parece ser um cara muito legal, mano. De verdade, velho. Deve ser um saco. Tipo, fazer parte de um time tão forte, tão cobrado, tão sendo os bagulho. Sendo o cara que é tirado como o cara que tá abaixo dos outros, tá ligado? Que a galera fica aloprando maluco sempre que pode e tal. Às vezes, né, velho? No começo, talvez, ali, sei lá. Algumas dessas críticas, elas até que são verídicas, mano. Tá ligado? Tipo, mas pô, o cara foi lá, fez o dele, o time dele ganhou e é o que importa. Parabéns pro Natsud, parabéns pra Solari. Chega em mais uma final de Copa do Mundo a Solari Dolphus e é isso, mano. Não tenho o que falar. Os caras são o melhor time do mundo atualmente. E é isso. Atualmente há algum tempo já, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa o teu comentário. Tamo junto. Foi uma série muito louca de assistir de verdade. Cinco jogos maravilhosos. Só pra não ficar aqui, vamos atualizar o nosso placar. Improvisado. E é isso, rapaziada. Obrigado a quem acompanhou. E ainda falta a outra semifinal e a grande final, velho. A Solari tem uma semana inteira aí pra se preparar pra enfrentar seu adversário no futuro. Valeu demais. Estamos juntos. É nóis. Valeu. E, obviamente, todo o nosso apoio, todo o nosso respeito pelo Xangai, que foi um jogador excepcional, tá ligado? Individualmente é o melhor jogador do mundo. Mas a equipe ainda pra um jogo multi, eu acho que faz falta de vez em quando. Valeu. Fui.